Bom dia, boa tarde, boa noite meus perdidos youtubers, sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça nesse dia de hoje, esse vídeo de hoje é para parabenizar todas as mães do Brasil, Santana, Ipanema, Alagoas, Brasil, Mundo vamos dar uma volta na cidade para mostrar para vocês um pouco da cidade desse dia das mães né e mais uma vez, meus parabéns para todas as mães do Brasil, seguidor do canal O Homem da Roça, não seguidora e um beijãozão para todas vocês, e aí Vi? Um abraço para todas as mães e um feliz dia das mães Beleza Então meus peiros, dia 12 de maio, dia das mães vamos percorrer algumas ruas aqui da nossa cidade, Santana, Ipanema e parabenizar todas as mães do Brasil e do mundo, incluindo Santana, Ipanema, Alagoas, todas as mães, todas as seguidoras do canal O Homem da Roça e não seguidora também né A gente tem que agradecer a todas as mães até porque se não fossem as mães não existia a gente né por conta disso merece todo o respeito, todo o valor, toda a dedicação e vocês que tiverem as suas mães viva ainda valorize elas porque foi elas que botaram a gente no mundo e merece todo o valor do mundo entendeu sem as nossas mães a gente não somos ninguém pai tem muito, pai tem muito, pai a gente encontra por todo lado, agora mãe é difícil, mãe é única né então mais uma vez quero parabenizar todos vocês eu como pessoa e incluindo o canal O Homem da Roça agradeço a todas as mães do Brasil e do mundo né até porque não só tem mãe no Brasil não, tem nenhum mundo aqui então meus parabéns, meu muito obrigado pra minha mãe também que me teve né, graças a Deus que não fosse ela, não é viva mais hoje, mas está com Deus, está bem também e eu só tenho que agradecer estamos passando aqui no Maracanã vamos circular um pouquinho na cidade nesse dia das mães, dia 12 de maio de 2024 aqui em Santana do Ipanema, nas Alagoas está bem movimentada as ruas eu também movimentada as ruas das mães aqui não vai ter nenhum até agora não teve nenhum evento das mães, nenhuma fechinha para as mães que merecia ter, mas até agora não estou vendo mas é assim mesmo né como eu falei se não fosse as nossas mães a gente não existia e repetindo mais uma vez, merece todo o respeito estamos dando uma volta na cidade aqui para mostrar para vocês esse dia internacional das mães dia 12 de maio de 2024 vamos dar só uma circulada, não vai ser muita, vai ser pouca só para mostrar um pouco da nossa cidade para vocês mais uma vez vamos entrar aqui por esse lado que ali está meio ruim vamos seguir em frente e percorrendo as nossas vamos passando aqui na Ponta do Padre, Ipanema aqui embaixo um pouco de água não tem muita água não tem muita água mas mesmo assim tem um pouco não vamos fazer o percurso muito longe como eu falei vamos rodear por aqui aqui a ponta vai para onde a água das flores vamos passar por essa rua aqui por trás já que eu estou esquecido o nome dessa rua não é rua da Praia não? não por favor essa é outra rua e tem sempre algumas pessoas nas calçadas tomando alguma coisa né Domingão e todo mundo com as suas mães a maioria com as suas mães né quem tem mãe viva e eu estou aqui mostrando para vocês um pouco da nossa cidade de Santana do Ipanema mais uma vez vamos entrar na próxima rua agora vamos subir nessa rua aqui bem alta essa rua aqui é bem alta ela já vem ali debaixo posso na primeira que aqui não é igual e é pesada essa rua só tem um lado é aquele apesar de ela é cumprida vamos subir de novo nela é uma rua estreita aqui ela sai lá do Ipanema e chega ali por trás da câmara de vereador a rua estreita só cabe um carro mesmo aqui em economizado terreno viu? vou cruzar aqui de novo não cabe nem um carro cabe um carro a puxa não é? que nós estamos passando por trás da câmara de vereador vamos subir nessa rua aqui então amor de cima oxe 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 Você desceu, eu mostro subindo. Semáforo fechado. Semáforo fechado, tem que respeitar, né? Abriu. Abriu bem não. Praça nova. Doutor Adécio, Isaac de Miranda. Não tem muita coisa não. Tem não. Não tem nada, né? Vamos mostrar. Vamos chamar uma vez de Fuscupeira Rua do Comércio aqui na nossa cidade. Estamos passando aqui de frente à prefeitura, o municipal Santana do Ipanema. Que é o centro da cidade, né? Centro da nossa cidade, Santana do Ipanema. Pegando aqui na praça, né? Da matriz, senhora Santana, tá aqui. E agora a gente... Pra aqui. Aqui onde começa a Feira Livre de Santana do Ipanema é aqui, né? Quando tem. É, dia de sábado. Mas tem que ouvir. Nessa parte aqui tem feira todos os dias. Não tem que ouvir. É, mas a maior é dia de sábado. Então, como que... A maioria do pessoal sabe, né? Todo mundo não. Aqui é o mercado da Caio, né? É o mercado da Caio. Bem grandão. Aí, vamos seguir aqui... Paraúna. É, aqui tem um paraúna que passa o teleférico de Santana do Ipanema. Vem lá na frente. Essa rua... Vai. É ele que é meio ali, mas tá meio certo. Aquela linha que desce e sobe. Ah, que desce, não? É, que desce e sobe. Ela passa direto, né? E seguimos. Seguimos em frente. Ui! Aqui é o começo do centro da cidade, né? Vindo de lá pra cá. Vindo de lá pra cá. Vindo de contrário de onde a gente vai. E daqui é o final, né? Tem aqui... Vamos passar aqui por debaixo da BR3NZC. Nesse viadutozinho aqui. Que muitos ricos conhecem. É. Viaduto pequenininho. Vamos descer aqui. Para passar ali na... Pontezinha do Riacho Camuxinga, né? Que quando aqui enche o Ipanema... É, quando enche... Oi! Quando enche não... Passa ninguém. Você me jura? É. Passa os peixes. É, mas peixe não passa e ele desce, né? Ele nada. A água chega aqui onde a gente tá. Quando tá cheio mesmo aqui. Essa pontezinha aqui do Riacho Camuxinga. Tem um pouquinho de água aqui na parte de baixo. Mas não tem jeito aqui, ó. Graças a Deus. Aqui é mais uma parte fila eférica, né? Aqui é o muro do Polo Estadual. Do complexo. É. E vamos seguir de frente. Isso aqui faz parte da Barraúma. Eu conheço o bairro da Barraúma, só que é um bairro que fica dentro do bairro Camuxinga. Aqui é centro de saúde, casa das mulheres, um... E o novo pé que abriu. Centro... É, um montão de biógrafo municipal. Aqui vamos subir pra... Chegar na Coab Nova. Aqui é Barraúma. É mais uma parte filha eférica. Esse lado daqui não tem casa, né? Essa pano que é o lado do Sr. Geraldo Mora. E vamos... Subir a ladeira do Pica-Pau pra pegar... A Coab Nova. Ladeira é meio pesada. Tem até lá, mas sobe. Pulando um pouquinho, mas sobe. O que é que é que é complicado, né? No bês por ali de chuva, só tá aprendendo a manuflar bês por ali pra chuva. Ela pra trás tá chovendo. Acabemos de subir a ladeira do Pica-Pau agora. É uma ladeira pesada. Principalmente a pé. O quebra-bola aqui. Eu nem esperava. E chegamos no... Na Coab Nova, né? Que tem essa quadra, que sai lá em cima na Santa Sofia. Vamos entrar por aqui. Eu tava aqui se divertindo. Vamos entrar nessa outra quadra. Que pacote não, pra mostrar o nosso companheiro. E era a primeira. É, gato que... Gatinho de rua. Eita, gato que só aqui. Eu não vejo o dia que eu tava tendendo a dar de volta e vim nessa ladeira. Vamos entrar nessa outra quadra. Aqui da Coab Nova. São muitas quadras. Aqui da Coab Nova. Vamos descer nessa outra aqui. Então, meus pera. É mais um vídeo pro Conalmo da Roça. Nesse dia das mães. Quero... Quero uma... Quero parabenizar todas as mães do Brasil e do mundo. Todas as seguidoras do Conalmo da Roça, que acompanham o nosso trabalho no dia a dia. Meu, muito obrigado. E fico todos com Deus. E um abraço pra todos. Beleza? E um abraço pra todos.